Fala aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Bom galera, hoje nesse vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês o que acontece quando você faz o desbloqueio do bootloader nos aparelhos da Samsung, tá? Eu estou aqui com o Galaxy S10e e eu fiz o desbloqueio do bootloader dele testei aí algumas custom rooms, né? fiz root, instalei TWRP, tá bom? E depois, agora, no caso eu voltei pro sistema original e bloqueei o bootloader, tá? Então, ele está como de fábrica, tá? Quando você compra ele novo mesmo, tá bom? Está com o sistema original Mas será que ainda continua funcionando as funções da Samsung? Será que fica normal mesmo? É o que eu vou mostrar hoje aqui pra vocês nesse vídeo, tá pessoal? Enfim, eu instalei aqui alguns serviços aqui da Samsung, tá? Como o Samsung Elt, o Galaxy Raybow, né? Acho que é assim que pronuncia Tem o Samsung Hallet, que agora mudou o nome Que é mais conhecido como Samsung Pay, tá? Mas a Samsung mudou o nome, né? Colocou Samsung Hallet, tá bom? E aqui, né? Algumas outras funções Como a pasta segura, né? O modo Dex também, tá? Vou mostrar aqui pra vocês tudo, tá pessoal? Enfim, a primeira coisa que eu irei mostrar aqui É a pasta segura, tá pessoal? Então, é pra gente abrir aqui a pasta segura, né? Então aqui a gente vai dar apenas um toquezinho nesse ícone, tá? E ele vai abrir aqui a pasta segura, tá bom? Vamos apertar aqui em continuar Continuar E olha só o que tá dando aqui, galera Ele tá dando essa mensagem aqui, ó Se isso continuar ocorrendo Contate o serviço de atendimento ao cliente, tá? Então Ele tá dando essa mensagem aqui Vamos tentar de novo Pra ver se Se continua com essa mensagem E também Não tá funcionando, tá pessoal? Ele dá esse erro aqui, tá? Então galera A pasta segura não funciona, tá? Mesmo você bloqueando o bootload novamente, né? Colocando a ROM original A pasta segura não funciona, tá galera? Agora vamos testar aqui O Galaxy Rainbow, né? Acho que é assim que pronuncia Eu não sei como é que fala esse nome aqui É um nome bastante difícil de falar Então Esse aplicativo aqui Ele é pra você conectar acessórios, né? Como Aqueles relógios, tá bom? Então eu vou estar testando aqui Pra ver se ele continua funcionando, tá? Então vamos lá Vamos abrir ele aqui Apertar aqui em iniciar Vamos dar A primeira permissão, né? As permissões que aparecem aqui, tá bom? Ó Aqui ele já apareceu, né? O relógio que eu tenho ali Galaxy Fit, né? E vamos Testar aqui pra ver se funciona Ó Peguei ele aqui Tava conectado em outro celular, né? Mas eu vou deixar ele conectado aqui Se conectar Se conectar Se estiver funcionando Eu mostro aqui pra vocês, tá? Porque aqui Leva um tempinho pra configurar, tá bom? Bom, galera Terminei aqui de configurar, tá? E tá funcionando, tá, pessoal? Conecta aí perfeitamente, ó Mostra o nível da bateria, tá bom? Então Ele funciona perfeitamente Você vai poder Conectar aí Os seus relógios Tranquilamente Agora, galera A gente vai Testar aqui O Samsung Realt, tá bom? Que é esse aplicativo aqui, tá bom? Vamos Abrir ele pra ver se ele funciona, tá? Vamos lá Vamos dar as permissões aqui Que ele pede, né? No começo E Olha só, galera O que aparece Acesso negado Foram feitas alterações Não autorizadas No seu telefone Contato, serviço De atendimento ao cliente Ou seja, galera Samsung EUT Não funciona, tá? Não Funciona Então Se você tiver Por exemplo Um S10 Um S9, né? Que tem um sensor aqui, ó De batimentos cardíacos Você não vai conseguir Mais usar ele, tá? Porque Parece que Esse aqui é o único aplicativo Que possibilita Você estar usando Esse sensor, tá? Bom Agora vamos testar aqui O Samsung Pay, né? Que agora É Samsung Halid, tá bom? Vamos lá Vamos abrir ele aqui Vamos aceitar aqui As permissões, tá? Tá? Vou colocar aqui A minha senha Já coloquei A minha senha aqui Vamos apertar em Continuar Permitir Continuar Bom Ele tá um bom tempo Aqui carregando, tá? Até agora Não aconteceu nada Mas Vou esperar mais um pouquinho Aqui pra ver se Aparece alguma coisa, tá? Bom, pessoal Fechei o aplicativo E abri de novo, tá? Pediu a minha senha E aqui Ele só fica carregando, tá? A mesma coisa Que aconteceu No meu outro S10e Que eu desbloqueei O bootloader, tá bom? Então eu já sei Que não funciona, tá, pessoal? Ele vai ficar carregando Carregando aqui Vai dar algum erro, tá bom? Então Ele Não funciona, tá, pessoal? Pagamento aí Por aproximação Pela Samsung Pay, tá? Não funciona, tá bom? Mas aí Você pode estar usando O Google Pay Que é a carteira Que sempre fica mudando os nomes Então agora é carteira E aqui Você consegue usar tranquilamente Você cadastra aqui O seu cartão E tranquilo Dá pra você substituir O seu Samsung Pay Tá bom? Inclusive Eu já fiz o teste E funciona Normal Outra funcionalidade Que eu vou testar É o Samsung Pass Tá bom? Que ele serve Pra salvar As suas senhas Tá bom? Então Eu vou estar abrindo ele aqui E vamos ver O que vai acontecer E olha só, galera A mensagem que deu Seu aparelho foi definido Como root Seu Samsung Pass Não pode ser usado Em aparelhos com root Por motivo de segurança Na verdade Esse aparelho aqui Ele não está com root Como eu falei pra vocês Ele está padrão de fábrica Tá bom? E mesmo assim O Kinox Do aparelho Consegue Identificar Que esse aparelho aqui Foi Feito root Alguma vez Que já foi modificado O sistema dele Tá bom? Bom As outras funções Como o Samsung DeX Ele funciona perfeitamente Isso aqui não interfere Em nada Inclusive Eu já usei Rums modificados Da própria One UI E funciona perfeitamente O modo DeX E tem aqui também A questão Aqui Que eu vi Que o pessoal Perguntou pra mim Que é O carregamento Sem fio E sim, galera Funciona perfeitamente Você pode estar Carregando Relógios Pode estar Carregando Celular também Então isso aqui Não vai interferir Em nada Tá certo? Todas as outras funções Galera Funcionam perfeitamente A loja Aqui da Samsung A galeria Aqui A galeria Vai funcionar Tranquilamente A câmera Aqui também Funciona Perfeitamente As outras funções E você deve Se perguntar Mas por que Isso acontece? Porque dentro Do aparelho Galera Tem um sistema Chamado KNOX Tá? Que é um serviço De segurança Do aparelho E quando você Faz o desbloqueio Do bootloader É... Esse KNOX Ele identifica Isso Ah, você desbloqueou O bootloader? Aí Eu não sei o que acontece Algum mecanismo Dentro do aparelho Que vai fazer Que o aparelho Não fique seguro Então Essas funções Aqui como eu falei Pra vocês Não vão funcionar Pra sempre Nunca mais Vai funcionar Tá bom, galera? Não importa o que você Faça aí Você pode instalar Outras runs Aí Voltar pro Android Anterior Você pode fazer De tudo, galera Não tem como Voltar Tá bom? Então É... Você tem que pensar Muito antes de você Fazer o desbloqueio Do bootloader Dos seus aparelhos Da Samsung Tá? Então se você Utiliza Essas funções Que eu mostrei Aqui pra vocês É... Eu não recomendo Que você faça O desbloqueio Do bootloader Tá bom? Caso vocês Não usem Não usem Essas funções Aqui Você pode Estar desbloqueando O bootloader Testando Algumas runs Em aparelhos antigos Que nem esse aqui É um S10e de 2019 Então o pessoal Vai querer instalar Uma run Instalar um sistema Mais atual E tudo mais Tá bom? Enfim, galera O que vocês Acharam do vídeo? Comenta aí Deixa a sua opinião E se você gostou Do vídeo Deixa o like E se inscreva-se No canal Se você não é inscrito Tá bom? Então valeu Fui! E se inscreva-se